Olá! Mais um vídeo onde eu ensino uma receitinha pra vocês e a gente bate um papo. Pra quem veio aqui só pra aprender a fazer o tahine, que é a pasta de gergelim, pode ir direto pra esse minuto aqui, não precisa ficar me escutando. Eu espero que esse vídeo chegue até vocês e vocês estejam bem, e que os familiares de vocês também estejam bem, os amigos de vocês. Estou gravando esse vídeo no dia que ele vai pro ar, e se você está assistindo esse vídeo no dia que eu postei, você está assistindo no dia 3 de maio de 2020, um domingo. Como é que tem umas coisas aqui na Espanha? Começamos a ver uma luz no fim do túnel. Não vou mais falar de números, nada. Pra quem quiser saber de números, números atualizados, eu vou deixar um site aqui embaixo que chama Worldometer, e lá tem os números do vírus, quanto por cada país, quantos testes feitos, quantas mortes. Acho que tem os curados também e tudo mais. Aí vocês podem vir da Espanha e de outros países se vocês quiserem. E voltando ao assunto Espanha e o vírus, parece que temos uma luz no fim do túnel. Semana passada, começaram a liberar as crianças pra fazerem passeios, com algumas regras, é claro. Crianças até 13 anos de idade, acompanhadas sempre de um adulto. É só um adulto que pode sair, não pode ter dois, três adultos levando a criança, e daí cada adulto pode levar até três crianças. Foi liberado no domingo passado, e daí não pode ser muito longe de casa, no máximo um quilômetro, né, ao redor da casa. Não pode interagir, brincar com outras crianças, nada disso. E tem que manter a distância ali de segurança de dois metros. Ontem liberaram passeios pras outras pessoas. Tem uns horários delimitados, não vou falar os horários aqui, mas é assim. Tem um horário específico pras pessoas saírem com as crianças. Aí tem um outro horário pra quem tem entre 14 e 69, 70 anos sair. E tem um outro horário que é pras pessoas maiores de 70 anos, as pessoas que são dependentes de alguma forma, que precisa de um cuidador, que precisa de um acompanhante. Essas pessoas acabam sendo um grupo de risco, e é melhor que eles saiam no horáriozinho deles, pra não cruzar na rua com crianças ou com as pessoas mais jovens. Isso é só o começo, tá com um plano aqui na Espanha, que eles estão chamando de plano de desescalada, que serão quatro fases. Eu conto quatro porque tem a fase zero. Então é fase zero, um, dois e três. Nós estamos na fase zero. Então algumas outras coisas vão acontecer a partir de amanhã, segunda-feira, relacionada à fase zero. Mas depois eu conto pra vocês tudo certinho. Como é que tá sendo, o que vai abrir, o que não vai abrir. Deixa as coisas começarem a funcionar. E daí eu apareço pra contar. Eu sempre atualizo, gente, lá nos stories. Sobre como estão as coisas, o que foi liberado. Tipo, esse das crianças eu avisei nos stories. Então me segue lá no Instagram. Aqui em casa, apesar de terem liberado pra sair, ainda não saímos. Só tá rolando mesmo os passeios com a laca quando ela quer andar, que nem sempre ela quer andar. E eu não tive vontade de sair ainda. Não saí ontem, provavelmente não vou sair hoje. Se quero pegar um solzinho, vou pra fora da casa. Se quero fazer exercício, tem uma bicicleta ergométrica lá. Ou faço exercício no colchonete. Talvez amanhã ou depois eu saia. Mas eu marque, porque agora você pode sair com uma pessoa da casa. Antes, qualquer coisa que você tivesse que resolver, era só uma pessoa. Agora, se você for dar um passeio pela rua, você pode ir com mais uma pessoa que vive com você. E tem outra coisa também. Isso é num raio de um quilômetro em volta da sua casa. Se você for só fazer uma caminhada pra dar um passeio. Se você for praticar algum esporte, né? Tem a galera que surfa, tem a galera que corre, de bike. Só pode ir esporte individual e tem que ser dentro da sua cidade. Você não pode pegar sua bike e ir pedalando de uma cidade pra outra. Pegar seu carro, pegar sua prancha de surf e ir até outra cidade pra surfar. Pelo que já foi adiantado pelo governo, até a última semana de junho, nós ainda não estaremos na nova normalidade, como eles estão chamando. As coisas vão abrindo aos poucos e as coisas vão ser liberadas aos poucos. Conforme essas fases vão passando e cada fase vai durar duas semanas. Vou explicando isso aí conforme for acontecendo. E eu vou aparecer nos vídeos aqui de alguma forma. Pra gente continuar fazendo essas receitas aí, batendo um papo. Se eu não fiz a receita, pelo menos eu apareço aqui pra bater um papo. Enfim, estarei aqui. Agora, receitinha do tahine. O que é o tahine? Não é uma receita assim popular, né? Que as pessoas querem fazer sempre. Mas é uma receita que eu faço em casa. E eu tô dividindo muito com vocês esses dias. Receitas do nosso dia a dia. Receitas que a gente faz no Motorhome. E que a gente fez no Motorhome esses anos que nós ficamos na estrada. O tahine é uma pastinha de gergelim. E eu particularmente aprendi a fazer. Porque eu queria colocar na pastinha de grão de bico, que é o homus. E eu nem sempre achava o tahine. E daí eu falei, eu vou aprender como é que faz isso aí. E é super fácil. É só gergelim. Se você tiver um multiprocessador muito bom, você só precisa do gergelim. Ou então, se o seu for mais ou menos como o meu, você vai precisar colocar um pouco de óleo também. Pra ajudar a bater. Eu vou ensinar o tahine. Vou ensinar o molho de salada que eu faço com o tahine. O tahine, ele tem um sabor bem característico. Ele é bem amarguinho, assim. Não é todo mundo que gosta. Mas, enfim, tá aí a receita pra quem quer, pra quem tem interesse. E no próximo vídeo que a gente fizer de bate-papo receita, eu vou mostrar como é que eu faço o homus. Tá bom? A minha receitinha, que é super básica também, simples. Não tem nenhum segredo. Você pode usar o tahine pra colocar na receita de homus. Você pode usar o tahine pra fazer o molho que eu fiz aí de salada. Você pode usar... Esses dias eu fiz um brownie saudável. Vamos chamar assim. E coloquei o tahine ali no meio dos ingredientes. Eu vou deixar a receita desse brownie escrita aqui embaixo pra vocês. Porque eu não filmei e nem pretendo filmar. Então a receita do brownie eu vou deixar por escrito aqui embaixo. Também vai estar escrito os ingredientes do tahine, que não são muitos. E os ingredientes do molho de salada também. Olha lá como é que faz o tahine. E eu já volto aqui pra finalizar o vídeo. Em uma panela em fogo médio, eu vou colocar 100 gramas de gergelim. O que vai dar mais ou menos 2 terços de xícara. Eu vou torrar esse gergelim aqui por uns 5 minutos. Pode ir mexendo com uma colher de pau, porque senão os de baixo vão começar a queimar e os de cima não vão estar torrados ainda. Eu estou usando um gergelim já sem casca. Se você usar o com casca, ele vai dar um gostinho mais amargo pro tahine no final. E não vai ficar uma mistura tão lisinha. Mas pode ser com casca também. E claro, esse gergelim é um gergelim cru. Você pode até comprar o gergelim mais torrado, mas também o seu tahine vai ficar com um gosto mais amargo. Eu não aconselho. Eu aconselho a dar uma torradinha em casa. Porque o tahine já tem um gostinho meio amargo. Você também pode fazer esse processo no forno. Preaquece o forno a 180 graus. E coloca o gergelim lá pra torrar de 5 a 10 minutos. Mas tem que ficar de olho, porque o gergelim é bem sensível. Então ele pode queimar. É mais ou menos uns 5 minutos. Você vai saber que ele tá bom quando ele começar a estourar igual uma pipoquinha e começar a ficar mais douradinho. O meu já tá estourando igual uma pipoquinha. Tá um cheirinho já. Bem gostoso. E eu vou dar mais uma torradinha aqui. O meu já tá dando 6 minutos, na verdade. Então é isso aí. Depende do fogo, depende da panela. Eu vou desligar o fogo agora e deixar ele dar uma esfriadinha. Enquanto eu espero o meu gergelim esfriar, ó quem tá aqui, ó. Mas ela fica ansiosa, ela não pode ver uma câmera. Você não pode, você começa a se mexer. Você até acordou quando eu baixei aqui pra te filmar. Você tava num soninho tão gostoso. O gergelim já tá mais morninho, então eu vou colocar ele no processador. Não precisa tá totalmente frio, tá gente? Morninho já tá tudo certo. Vamos falar sobre processador. Eu não tenho um super processador. Eu tenho um desses pequenininhos que tem uma parte que é o mixer e essa parte que é o processador. Ele não é nada potente. Mas ele é o suficiente pro que eu faço aqui na minha casa. Se dá pra fazer no liquidificador. Eu não arriscaria, porque esse é o tipo de coisa que queima liquidificador. Se você confia muito no seu liquidificador, você pode tentar. Aí você vai batendo, raspando as laterais, até dar o ponto. Se você tiver um processador bem potente, pode ser que você não precise colocar mais nada aqui. Você vai bater o gergelim, ele vai virar uma farinha e depois ele vai virar o tahine. Só que esse meu aqui, eu vou bater aqui pra vocês. Vocês verem que ele não faz o gergelim virar uma farinha. Então, eu tenho que colocar um pouquinho de óleo. Mas já chegamos nessa parte. Vamos bater aqui pra vocês verem como é que não vira farinha. Imagina se ele vira hoje e faz eu passar vergonha. Vamos ver. Eu comecei a bater aqui e descobri que não estava filmando. O meu processador, eu achei que ele não ia dar conta, mas ele está dando conta. Olha aqui como já virou uma farinhazinha, vocês conseguem ver? Eu vou bater mais um pouco pra ver se a gente consegue disso aqui fazer a pasta de gergelim, sem ter que adicionar nada. Vamos supor que ele não funcionasse, como ele já não funcionou outras vezes. Então, o que eu faria? Acrescentaria de uma, duas colheres de óleo. Óleo de gergelim ou azeite de oliva. O azeite de oliva dá um gostinho diferente, mas também fica gostoso. Não prejudica em nada. E o óleo de gergelim tem mais gosto de gergelim claro. Então, acaba, né, ficando tudo ali com o mesmo gostinho. Não tem diferença no sabor. Vamos ver se o meu processador vai fazer uma pastinha disso aqui ou não. Algo importante de fazer é tirar a tampinha, dar uma raspadinha aqui nas laterais, pro gergelim descer e continuar batendo. Seguinte, já bati muito, muito mesmo. E a farinha não tá virando a pasta. Então, eu vou apelar pro óleo de gergelim. Uma colher de sopa. Pode ser óleo de gergelim tostado ou óleo de gergelim virgem. E vamos bater novamente agora, porque agora, com essa ajuda, vai dar certo. Mais uma vez, para de bater, principalmente se o seu processador não for potente. Dá uma ajudinha ali. Bati mais um monte. Ele tá assim. Essa parte de bater realmente é a parte mais demorada. E eu vou colocar mais uma colher de sopa de óleo de gergelim. Normalmente, eu coloco isso aí, de duas a três colheres de sopa de óleo. Prontinho. Quanto mais potente o seu processador, mais lisinha a pasta fica. A minha fica assim, média. E tá molinha assim agora, porque ainda tá morninho, quentinho. Quando esfriar, ela fica mais firme. E você pode deixar isso aqui na geladeira, fechadinho, até uns 15 dias. Quais são as duas formas que nós mais consumimos aqui em casa? Eu gosto de passar isso aqui no pão, depois que tá mais firminho, e passar um pouquinho de geleia. Fica muito gostoso. É uma versão do peanut butter and jam, que os americanos comem muito, né? Que seria manteiga de minduim com geleia. E a outra versão é, eu uso isso aqui como base pro molho de salada, que eu vou mostrar agora pra vocês como é que eu faço. Pro molho de tahine pra salada, eu vou colocar em uma tigelinha. 1 quarto de xícara de azeite extra virgem, 1 quarto de xícara de tahine, 1 quarto de xícara de limão espremido, 1 colher de chá de mel e meia colher de chá de sal. Eu vou mexer tudo isso aqui com um fuêzinho, pode ser com um garfo também. Até todos os ingredientes ficarem bem incorporados. Eu podia já parar por aqui, mas eu quero um pouquinho mais líquido, então eu vou colocar duas colheres de água. Duas colheres de sopa. E vou mexer. Esse molho é pra quem gosta de um molho azedinho, gosta de limão, porque ele fica com o gostinho do limão bem acentuado. O gosto que você mais vai sentir aqui é do limão e do tahine. Esse molho aguenta na geladeira por uma semana tranquilamente. Se você provar e achar que quer um pouquinho mais de mel pra ficar um pouco mais doce, é só acrescentar um pouco mais de mel. E se quando você for comer ele estiver um pouquinho firme, é só adicionar um pouquinho de água e deixar na consistência que você gosta. Como nós comemos esse molho aqui em casa? Com salada, com legumes cozidos, com legumes assados. Se for arriscar aí na casa de vocês, me conta depois o que vocês acharam. Se você nunca comeu, me conta também. O tahine que a gente faz em casa costuma sair mais barato do que o tahine que a gente já compra pronto no mercado. E como eu falei, não é todo mercado que a gente acha e às vezes a gente quer um ingrediente pra fazer alguma receita. Deixa eu terminar esse vídeo aqui, porque tá esquentando aqui nesse motorhome, tá? 25 graus lá fora e o sol tá batendo nervoso aqui. Então, no geral nós estamos bem. Como eu falei, eu espero que vocês realmente estejam bem aí. Infelizmente, eu comecei a ver cenas no Brasil que eu tinha falado no outro vídeo, lembra? Que eu falei, ah, eu não queria ver as cenas que eu via acontecendo aqui. Porque a gente viu as coisas se repetindo. Primeiro a gente viu na Itália, daí a gente começou a ver as coisas acontecerem aqui. Aí depois no Reino Unido e nos Estados Unidos. Eu falo desses países porque realmente foram os países que eu mais acompanhei. E claro que eu acompanho o Brasil, porque me preocupa onde tá a minha família, onde tá a maioria dos meus amigos, como eu já falei aqui com vocês. E eu comecei a ver as cenas horrorosas que a gente já via aqui. Eu comecei a ver o que elas estão acontecendo no Brasil. Eu recebo ainda comentários de pessoas assim que preferem acreditar em teorias da conspiração. E ficam colocando toda a energia delas em teoria da conspiração. Quando elas deviam estar colocando a energia delas em fazer o que é certo nesse momento. Em tentar ajudar quem precisa de ajuda nesse momento. Claro, quem pode. Pra quem pode também se manter em casa e tentar manter a mente sã. Mas pra algumas pessoas parece que é mais fácil ficar, sei lá, colocando energia aí em umas coisas que não vão ajudar em nada. Se duvidar vão até atrapalhar. É como se tivesse um prédio pegando fogo. Esse prédio tá cheio de pessoas. A gente tem que salvar essas pessoas. A gente tem que apagar esse fogo. Mas tem gente que tá preocupada no momento, na hora que o prédio ali tá pegando fogo. E as pessoas tão morrendo lá naquele fogo. E as pessoas tão preocupadas em descobrir naquele minuto quem tá com fogo no prédio. Acreditem nos cientistas. Acreditem nos meios de comunicação sérios. E não acredito que eu ainda preciso dizer isso. Mas cuidem de onde vocês pegam a informação de vocês. Coloca a energia de vocês nesse momento onde ela precisa estar pra ajudar vocês mesmos. Pra ajudar a família de vocês, os amigos. E não em teorias da conspiração que várias que eu já vi já estão caindo, né? Várias das teorias que apareceram no começo foram caindo. Conforme as coisas foram acontecendo. Volto em breve. Não sei se semana que vem volto com uma receitinha. Ou se de repente com outro vídeo. Espero de coração que vocês estejam bem. Tá bom? Se cuidem. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê na estrada. Um beijo. E aí E aí Obrigado.